E aí pessoal, voltamos aqui no LEGO Avengers, a gente tá na base da SHIELD, tem um monte de coisa aqui pra gente fazer, já fez alguns, mas vamo lá, vamo continuando. Cê consegue aqui Thor? Não consegue. Então vamo lá, vai lá Tony. Conserta aí. Ah, é só pra abrir mesmo. Aqui não virou, ó, virou da Hydra. Olha o que a gente conseguiu ali. O Stan Lee. Beleza, achamos o Stan Lee. Vamo pegar e já vamo trocar aqui pelo, pegar o Brock e ver se a gente consegue alguma coisa aqui nesse painel da Hydra. Virou o painel da Hydra. Só deu alguns azuis. E mais nada. Sai daí Stan Lee. Vamos acertar esse símbolo da SHIELD aqui, ver se a gente consegue destruir ele, ver se tem algum. Sai daí Stan Lee. Oi Stan Lee. Fica na frente não Stan Lee. Aí, destruindo. Não, não deu nada. Então tá. Isso aí pessoal. Gostou do vídeo de não curtir? Inscreva-se no canal. Valeu.